Tá, rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeozão, e hoje já vai achar que os Fiends querem scroll, meu parceiro, rapaziada. Eu acho que tudo aqui fica na Champions City, mano. Já me mandaram a Trui, tá ligado? Já me mandaram todas as localizações aqui. Então ela vai caçar eles, mano. Tá, o primeiro fica lá perto das Machines, mano. O primeiro fica aqui perto das Machines, ó. Ó, quem não tem já vai pegando aí também, quem tá na live aí, mano. Ó, o primeiro fica aqui. Tá aqui? Ué, mano. Tá aqui? Ah, tá, rapaziada, achei aqui, ó. Ele fica aqui atrás, ó. Nossa. Aí, dei valor, mano. Tá, fica aqui, rapaziada, achei aqui, ó. Achei não, o chat achou, né? Eu não achei merda nenhuma. Só o codiovante aqui. Tá, agora, o próximo, rapaziada, fica aqui, mano, pertinho da Tower, cara. Olha, ele fica aqui, ó. Aqui, achei, ó. Aham. Olha aí o tanto de Candy, mano. Olha o tanto de Candy, rapaz. E o próximo? O próximo fica... Rapaziada, eu tô olhando Discord aqui, mano. Só pra falar, tá? O próximo fica lá na frente das Raids. Na frente das Raids, cara. Deixa eu ver aqui. Tá um mosquito na minha janela ali, mano. Que isso, cara. Vai por aqui, ó. Ué, vai por aqui, não? Ah, tá, rapaziada. Tá aqui, ó. Na verdade, ó. Tá do ladinho da Tower aqui, ó. Na frente das Raids, mas... Aqui, ó. Do ladinho do Dummy de Teste. Beleza, GG, mano. Agora o próximo. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui numa casa laranja. Perto do Sol, mano. Aqui? Tá, rapaziada. O próximo tá aqui, ó. Tá na frente das Raids. Aqui do ladinho das Raids, na verdade. E fica aqui, ó. Bem do ladinho do Sol aqui. Na frente da Raid. Acho que deu pra entender, né? E o próximo, vejamos aqui, rapaziada. Fica... Perto da Murray Rose. Beleza. Mas que tá fácil, tá? Tá bem na cara. Ah, isso aqui eu já vi aqui, ó. Aí, o brabo aqui, a lenda, ó. Eita. Nossa, deu bastante medalha, né, mano? Caraca, mano. Agora vamos ver o que a quest em si dá. Dá 100k de... É. É uma coisa da outra, né? Só que isso aqui deu uns rewards bem melhor, mano. Caraca, olha isso. Com a missão da Makima, junto com isso aqui, eu tô com 250 medalhas, cara. Meu Deus, vai dar bastante giro, velho. Rapaz. Isso aí é o equivalente a uns 5 mil tokens, mano. Mas 5 mil medalhas, eu acho. Agora, pra encerrar esse vídeo com chave de ouro. Vamos girar aqui, ó. Nada. Nada. Nada também. Olha, isso aqui nem... Não precisa nem aparecer a animação pra eu saber que não tinha havido nada, ó. É a lenda da previsão, rapaz. Nossa, nada, 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 nada. É isso, rapaziada. Mais um momento de azar aqui pro Slayer. E é isso, mano. Tá aí localizando todos os negocinhos aí, rapaziada. Nós tamo junto aí, mano. Deixa o like, serve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.